Olha aqui meus irmãos, essa cabeça de capete aqui, ó A onça devorou Ficou só a caveira, você vê, ó Ó, você vê também da boca do bicho aqui, ó Ó Ó Olha o estrago que a onça fez, ela devorou, matou a fome Ó, você vê, ó Aqui no deserto do Mato Grosso aqui, ó Cabeça aqui da Do capete, ficou só a caveira Ó, os dentes Valeu meu povo, é o que vocês viram aqui, ó O estrago que a pessoa ficar num lugar desse aqui sozinha, a onça faz um regaço Gosto aqui, ó Valeu